Chacrinha 1968. Comunicação. A palavra tomou conta do mundo inteiro e uma verdadeira corrida foi iniciada. Chacrinha mantém, com toda tranquilidade, a liderança da disputa. O povo gosta dele e entra na onda com todo entusiasmo. O que acontece, paralelamente, nos bastidores dos programas é uma outra conversa. Uma loucura total, um corre-corre sem fim. E os personagens vão surgindo, de todos os tipos, até o caos. Pois todos querem, por vários motivos, participar, aparecer. Querem o seu momento de glória, não importa, como. E as histórias se sucedem, as situações mais absurdas vão sendo criadas. A mulher que tem a maior cabeleira do Brasil se agita toda, numa espécie de dança de sanguido ritmada. A galinha que dá cambalhotas, saracoteia pelo palco enquanto os anõezinhos circunspectos, que querem um sindicato, tentam desesperadamente fazer um discurso. Depois do black power, espera-se o mini power. Nelson Neddy, acompanhado de toda a família, inclusive o papagaio e o violão de estimação, entoa uma canção para as delicias do auditório, ávido de ternura enlatada. Os cameramen correm de um lado para o outro, fazendo milagres para não focalizar o senhor distinto, que pulou no palco, e quer dar um beliscão na pernoca da chacrete. Um português nervosinho esquece as armas e os barões assinalados, e dá broncas camonianas na fila irrequieta de calouros. No auditório, o operário nordestino paquera abertamente a doméstica do encantado, enquanto um grupo de colegiais de uniforme balança faixas e berra gritos de guerra de dois em dois minutos. Um calouro furibundo tenta furar o cerco e invadir o palco, brandindo um jornal. Na primeira página, em manchete, sua foto e a legenda. Valdique Soriano me deu o beiço. O Lusíada, irritado, tenta conter o homem, que a essa altura berra, mais que o cantor focalizado. Eu não sou calouro coisa nenhuma, me disfarcei para vir aqui, e mostrar ao público quem é Valdique Soriano. Dô nele. Na plateia, não resistindo ao excesso de calor humano, uma fanzoca desmaia e tem de ser levada para o pronto socorro, voltou assim que conseguiu abrir o olho. Diante dos refletores, a irmã de caridade conta como vendeu mil jornais na rodoviária, enquanto distribui santinhos. Comandando tudo isso, rei do pequeno território, que vai dos bastidores à plateia, passando pelo palco, Abelardo Chacrinha Barbosa vive em consequência de sua passargada e, no fim do programa, acaba contra a parente da Nora que nunca teve. O meio é a mensagem. Alô, seu Noronha, já tomou vergonha? Alô, dona Maria, vai ficar para a titia? Vocês querem bacalhau? Alô, gatinhas? Alô, bodes? Alô, cachorrões? E vários outros alôs. Para criar toda essa confusão e dar ao público a oportunidade de romper num acesso de miados, balidos e latidos de fundir a cuca de qualquer zoologo, gasta-se, toda semana, uma verba de 13 milhões, 8 milhões na quarta-feira, com a discoteca, e 5 no domingo, com a buzina. A discoteca sai mais caro, porque o prato forte são, os artistas das paradas de sucesso, que ganham cachês altos, e viajam de lá para cá de caraveli. Calouro sai de graça e garota bonita, para mostrar as pernas em concurso, por qualquer 50 cruzeiros e arranja por isso, no domingo, eles só gastam um pouco mais para pagar os prêmios. Aliás, uma das mais importantes tarefas da equipe, que trabalha para o chacrinha, é ficar bolando cada semana novas apelações que deem ibope. O que dá mais? Os soluços angustiados, ou as declarações do morto-vivo do Espírito Santo. Isso se decide numa salas de pré-fabricado, armadas no terraço da TV Globo, onde os papas da comunicação dão o que podem, e o que não podem, para saber quem vende mais. O mito chacrinha é resultante das bolações da equipe. Desde suas caretas até suas fantasias, tudo é decidido em conjunto, num esforço coletivo que exige sangue, suor e lágrimas. Afinal de contas, tempo é dinheiro, e eles são muito bem pagos para pensar. Perguntei. Vocês têm tempo para vida particular? Eles me apontam a moreninha que entra e vai falar com o rapaz da mesa em frente. É a noiva dele. Quando a saudade aperta, ela vem aqui bater um papinho. A flexibilidade da produção é grande, porque, além dos funcionários da TV Globo, que trabalham na sua equipe, o chacrinha ainda dispõe de assessores particulares. Uma parte da equipe se dedica à discoteca, outra é responsável pela buzina. Nalígia, simpaticíssima mulata, está com o chacrinha há muito tempo. Sua marca registrada são os óculos enormes, cada dia com lentes de cor diferente. Parece que passa o tempo todo na base da ponte aérea, caçando aquele cantor que vai dar ibope, se cantar nessa quarta-feira, e fugindo daquele que quer cantar, mas não dá a pé. Vou ver se encaixo você na semana que vem, ou talvez na outra, tá bem, querido. A regra é não dizer não definitivamente, nunca se sabe, se aquele cara vai estourar no norte no dia seguinte.